Tá comigo, eu mesmo. Tá comigo. Obrigado aí, viu, rapaziada. Vocês têm um sucesso aí no serviço de vocês aí. Valeu, valeu, gente. Vai, eu... Algum de vocês tem kit aí? Pior que não... Eu tenho só aquele do ruim. Eu peço um táxi. Não tem algema. Acabou, mano. Foi tudo pra salvar vocês. Deixe o carona por ali. Não, vamos a pé. Eu vou igual aquele super-herói depois de salvar a princesa do castelo. Vai, vai. Não acredito que você fez isso. Não acredito, mano. Ninguém mexe com a minha gata. Mano, eu tô sem palavras, de verdade. Não esperava. Eu impressiono, eu sou fora da curva. Você é fora da curva, de verdade. Tô impressionada. Conseguiu. Mano, você não quer pegar seu carro, não? Não, não deixe. Bora lá. Ah, é verdade. Eu pego o carro.